Olá, o Brasil em Pauta está no ar e hoje vamos mergulhar no debate sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. Essa discussão, essencial para milhares de pessoas, é conduzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob o comando do ministro Luiz Marinho, uma legislação que busca o equilíbrio entre a proteção dos direitos trabalhistas e as exigências de um mercado de trabalho moderno, refletindo a importância crescente deste setor. Olá, ministro, obrigada por nos receber por essa conversa. Prazer enorme, Graciela, os telespectadores, internautas, estou à sua inteira disposição. Vamos aprofundar o debate. Ministro, eu gostaria de começar pedindo para o senhor explicar o panorama desse setor no Brasil. Quantas pessoas, quantas empresas e o que motivou a criação desse projeto? Primeiro, a motivação vem da reivindicação dos trabalhadores em campanha, pediu ao presidente Lula e aos outros candidatos também, de que eles se sentiam abandonados, prejudicados, esquecidos, não eram enxergados e entregue à própria sorte, ou seja, nenhuma proteção. Eles queriam, portanto, direitos, pediam direitos, transparência, mas diziam, olha, nós queremos autonomia, queremos direitos com autonomia, queremos preservar a nossa liberdade de estabelecer o nosso horário, qual é a plataforma que vai estar conectado, se é com uma, se é com duas, se é com três, enfim. E o projeto de lei seguiu à risca esta solicitação da categoria e a determinação do presidente Lula, que, olha, Marinho, busque dialogar com trabalhadores e empregadores. Então, em primeiro lugar, não é um PL, um projeto de lei do governo, pura e simples. O governo liderou, intermediou, provocou, organizou esta mesa, que contou com lideranças de trabalhadores, lideranças de empregadores, sobre a coordenação do governo. E a busca de respeitar o pedido essencial deles, que é autonomia com direito. Autonomia está mantida. Isso era uma questão que eu ia te perguntar. A gente tem visto muito ruído sobre esse projeto. E uma das questões que tem aparecido é que esse projeto foi construído sem a participação dos trabalhadores. Isso é verdade, ministro? Isso não corresponde à verdade. É evidente que você tem uma comissão de trabalhadores. Quinze trabalhadores, espalhados pelo Brasil, eles, da forma que conseguiram se reunir em plenária, escolheram quinze lideranças para participar, representando o conjunto de trabalhadores. O que aconteceu? O que aconteceu é o que está em voga no Brasil e no mundo, particularmente no Brasil, que você tem a turma da fofoca, da mentira, da fake news, que destrói as coisas boas, parecendo que as coisas boas são ruins e as coisas ruins parecem que são boas. É uma confusão danada que há que ser estudada nesse momento no país, sociedade brasileira. Há uma contaminação e o que é verdade vira mentira e assim vai. Muito bem. O projeto de lei busca estabelecer direitos. Autônomo para escolher a sua jornada, que hora que vai trabalhar. Então, não é verdade que o PL torna mais rígido a sua jornada, a sua maneira de trabalhar e de decidir. Quem decide é o motorista, a motorista. Se vai trabalhar de madrugada, se vai trabalhar depois das oito, se vai trabalhar depois do meio-dia, à tarde, à noite, se vai trabalhar domingo, se não vai, sábado, segunda, enfim. A única limitação que tem no projeto de lei é não poder trabalhar mais de doze horas, dirigir mais de doze horas por dia. Evidente, dirigir mais de doze horas por dia, vai criar uma estafa, vai colocar em risco o próprio profissional e o seu passageiro. Então, isso é a única restrição que tem. A partir daí, é você que decide, é o motorista que decide como ele vai. Portanto, ele pode recusar a corrida como recusa hoje. É a sua determinação que vai efetivamente organizar a tua jornada. E quais direitos que traz? Bom, então, a autonomia está clara. Transparência, pediu também transparência. O projeto traz transparência. Ele traz transparência na obrigatoriedade, se aprovado a lei, evidentemente, das empresas serem obrigadas a entregar todo mês um extrato do teu trabalho. Quanto que você atendeu, quantas chamadas, quantas corridas, qual a tua remuneração, quanto que o passageiro pagou para a plataforma, quanto que ela reteve, para te dar um extrato no final do mês de transparência de qual a situação. Isso aqui é fundamental, especialmente para o futuro. Não é porque a lei também estabelece que você tem garantias mínimas, conforme é o espírito de toda a lei de relações do trabalho. É garantia o mínimo, a partir daí você pode conquistar, através de mobilização, de negociação, de organização. Então, essas informações são fundamentais para você se mobilizar e pautar. Vai ter também uma mesa permanente a partir daí, que os teus representantes, junto com a empresa, vai de forma permanente dialogar sobre os problemas. É preciso de ponto de apoio? Tem outras reivindicações de relações do trabalho que é possível colocar? A remuneração, a partir desse extrato, ela corresponde ao teu esforço? Eles podem remunerar mais do que a lei garante? Porque a lei garante o mínimo. Garante o mínimo de remuneração. Garante o mínimo de proteção à Previdência. Garante o mínimo, ou seja, ela te garante os direitos básicos para você se proteger. Ela traz proteção previdenciária. Teve aquele motorista de São Paulo, que na colisão com aquele playboy do Porsche, de forma irresponsável, esse motorista de aplicativo veio a falecer. Três filhos e a esposa. Não contribuiu com a Previdência. E aí? Não tem absolutamente nenhuma proteção para deixar. Então, a proteção é para isso. Aí diz, mas o governo quer arrecadar. O governo quer arrecadar absolutamente nada. O que traz aqui é o que você pediu. Proteção. Você vai contribuir. Portanto, com a Previdência. Ah, mas a gente não queria. A gente quer a proteção, mas não paga. Isso não existe. A Previdência é um sistema contributivo. É como um seguro. Se você paga o seguro, para o teu carro, a tua casa, você tem. Se você não paga, você não tem. A Previdência também funciona assim. Se você contribui com a Previdência, você tem a cobertura que a Previdência está nos seus estatutos. Você está participante, portanto, do regime geral previdenciário. Você tem toda a cobertura. A mulher motorista, se engravidar, tem licença maternidade. O motorista e a motorista, se sofrer um acidente, tem cobertura previdenciária. Você vai computar o tempo para se aposentar. Você vai ter auxílio de doença, caso você fique doente. Então, você tem um conjunto de proteção que a Previdência traz ao custo de 7,5% em relação ao salário mínimo, 7,5% da tua remuneração total. Com a mesma jornada que você trabalha hoje, se você tem uma retirada de 6, de 7, sem o mínimo, sem o piso mínimo, com o piso de 32,10, você vai aumentar o valor com a mesma jornada que você pratica hoje. Essa é a dedução de todo o trabalho que nós fizemos, todo o cálculo que nós fizemos, todas as projeções que nós fizemos. Portanto, o que a gente pede, né, Graciele, que os motoristas vejam o conteúdo e não o que dizem a eles. Por exemplo, na quinta-feira santa, eu estive na cidade de Sorocaba, numa agenda extensa, terminava numa plenária à noite, um grupo de motoristas, foi para lá, eu queria falar com as panelas, panelaços, eu queria falar com o ministro, eu queria falar com o ministro. O pessoal até não queria que eu recebesse, o pessoal está exaltado, eu falei, não, recebo, a hora que terminar a agenda, eu recebo a comissão. Entraram quatro pessoas, exaltadas a princípio. Começamos a conversar, foi baixando aquela adrenalina, e o pessoal dizendo mal do projeto. O projeto não é bom. Eu comecei a perguntar, mas por que que não é bom? Ah, porque é por hora e não por quilômetro rodado. Então vamos discutir isso. O que mais que não é bom? Ah, o projeto, ministro, autoriza nos punir. Falta transparência. Mas está escrito aonde no projeto? Ah, no artigo tal. Então você tem aí? Tem, ela pegou o celular, abriu lá o artigo, esse artigo aqui, ela só autoriza nos punir. Vamos ler junto? Aí o artigo pensava assim, é vedado as empresas punir. Falei, está vendo o que está escrito aqui? Está escrito aqui ao contrário. Está dizendo que é proibido as empresas lhe punir sem justificativa. Ah, mas não era o que me falaram. Ou seja, deixe de ouvir o que te falaram e passa a ver o que está escrito, o que vale o que está escrito no projeto. É isso que vale. Então, o que está escrito é que vai melhorar a tua situação. Não vai piorar a tua situação. Tem certeza absoluta disso. Agora, tem outro aspecto, né, Garcia? É o seguinte. O projeto está na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, agora, tem a tarefa de ouvir os motoristas, ouvir as empresas, ouvir a sociedade e aprovar ou não aprovar, mudar, adaptar, o que eventualmente tiver que adaptar. Não tenha medo de discutir o conteúdo do projeto, mas saiba, jamais, imagine, imagine só o presidente Lula, a sua vida inteira defendendo direitos, agora fazer um projeto de lei, acionar um projeto de lei que ia prejudicar os trabalhadores. Jamais. Imagine que eu, como ministro do Trabalho, do presidente Lula, iria coordenar um projeto para prejudicar os trabalhadores. Jamais. aqui é para enquadrar as empresas, para respeitar os trabalhadores, garantir direitos mínimos e a partir daí a negociação. Ah, mas quer dizer então que vocês vão obrigar a gente a se filiar aos sindicatos? Não é verdade, é outra mentira deslavada. A Constituição Federal garante liberdade a você. O que está aqui sendo propiciado é a possibilidade da tua organização. Você que decide se você vai ser sindicalizado ou não, se você vai ser filiado ou sindicato ou não, você que decide. Isso está garantido na Constituição. Então, deixa de ouvir as baboseiras que dizem a você o projeto é ruim, vai te prejudicar, só ajuda o governo, só ajuda as empresas. Mentira. O projeto é para proteger você, para ajudar a você. Ministro, vez por outra aparecem nas redes sociais insinuações de que essas empresas, as donas dos aplicativos, vão deixar o Brasil se esse projeto causar um encarecimento dos custos. Isso tem sentido, ministro? Primeiro que é uma contradição. Uma hora que fala que o projeto é a favor das empresas, uma hora que as empresas vão embora porque o projeto encarece demais a atividade. Tem que chegar à conclusão de qual é a narrativa que querem passar. Então, essa turma que quer destruir a possibilidade de uma proteção a você, está fazendo esse tipo de confusão. Agora, concretamente, a Uber, por que a Uber não vai embora? Sabe por quê? O Brasil é o país que mais pegou esse tipo de aplicativo. É o mercado número um da Uber. Então, esquece, não vão embora. O que nós precisamos cuidar é para proteger você agora, motorista, para que você tenha direito? Enquadrar Uber, enquadrar 99, enquadrar as empresas de plataformas desses quase 800 mil trabalhadores que trabalham com motorista e aplicativos para garantir o seu direito. Outra coisa, vai encarecer para o passageiro. Olha, primeiras empresas dizem que conseguem absorver no momento do jeito que está, o volume que eles têm, portanto, eles devem estar ganhando bem, de garantir o pagamento mínimo a você para aumentar a tua remuneração e ao mesmo tempo absorver os custos em relação aos passageiros. Tem livre concorrência no Brasil. Primeiro, livre concorrência entre as plataformas. Segundo, com os taxistas. Então, se as empresas exagerar esfolar o passageiro, vão perder, está certo? Vão perder para a concorrência. Então, isso é um problema de, agora, nós não entramos no mérito do custo passageiro. o que nós entramos no mérito é que o motorista, o trabalhador, precisa de proteção. Precisa de proteção social, previdenciária, precisa de remuneração mínima, precisa ter, na sequência, aprovado o projeto de lei, discutir, linha de crédito para que você possa adquirir o seu carro mais barato, seja com benefício, como ter os táxis, por exemplo. Tudo isso, nós estamos discutindo e aberto para discutir, avaliar, adaptar, mas se preocupe com você, que isso que mais importa é você acreditar no teu potencial como profissional e que você merece ser protegido pela lei do nosso país. Hoje você está totalmente desprotegido, como é o caso desse rapaz que, lamentavelmente, veio a falecer em São Paulo. Mas se você, por exemplo, pega uma dengue, fica dez dias sem trabalhar, você fica sem remuneração? Se você bate uma colisão, você fica sem proteção? Ou seja, é preciso que você tenha uma proteção social e a Previdência exatamente para isto. É por isso a tua contribuição. Não é para resolver o problema da Previdência. A tua contribuição não vai resolver o problema do déficit da Previdência. Isso é o problema do Tesouro Nacional que suporte, que dá o suporte para o que tem de déficit da Previdência. Não é a tua contribuição que vai resolver. Isso esquece. Não entre nessa conversa fiada. Isso aqui é o único que é exclusivo para proteger você. Um autorista de aplicativo até me disse semana passada que é contra o projeto de lei porque com o projeto ele vai perder autonomia. Esse medo tem sentido? É outra mentira o que você está comprando. Leia o projeto e você vai ver que você não perde a sua autonomia. O que está dito como você pediu ao presidente Lula em campanha. Você queria direitos com autonomia e autonomia está garantida. Disse aqui e vou afirmar. Você que vai determinar a tua jornada. Você perdeu a tua autonomia aonde? Você que vai definir para quem você trabalha. Você perdeu a tua autonomia aonde? Você pediu e aí tem uma contradição com parte, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, o pessoal do Judiciário Trabalhista, você tem lideranças políticas, sindicais e partidárias que achavam que tinha que ser CLT. Você pediu não CLT. Não é CLT. A CLT sim, de fato, você cria uma rigidez e essa liberdade que você tem hoje você perderia com CLT. Mas você pediu para não ser CLT. Essa razão de não ser CLT. Portanto, é autônomo com direitos. Ou seja, a tua autonomia está garantida. Eu te dou a palavra e você pode ir lá. Pega o projeto de lei e lê que você vai ver que é isso que eu estou falando. Vinícius, nós vamos fazer um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com a nossa conversa. O Brasil em Pauta está de volta e a conversa hoje é com o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Nós focamos bastante no primeiro bloco no projeto de lei dos aplicativos, mas, ministro, o mundo do trabalho está cada vez mais tecnológico, né? E o Ministério oferece um curso através da Escola do Trabalhador 4.0. Conta para a gente como é que funciona essa escola e quem tem direito, como é que se pode ter acesso. Olha, isso é um é uma ferramenta à distância com a Microsoft, a parceria com a Microsoft, mas eu convido também prefeitos, empresas que queiram aderir à parceria, você também pode depois assinar o certificado de aprendizagem dessas pessoas, especialmente a juventude, mas não somente as juventudes e qualquer faixa etária pode participar desse processo e, a princípio, você pode fazer da sua casa à distância, você se inscreveu, você ganha um pacote office para poder participar, enfim, é uma, são em trilhas, sete trilhas, 134 cursos ao todo, do letramento, ou seja, da alfabetização digital até a programação, enfim, é um curso bastante amplo, quem fez, diz que é de excelente qualidade, metodologia fantástica, enfim, garante e aprendizagem. É importante saber, inclusive, que há vagas abertas para isso, você formou, você tem a possibilidade de colocar no mercado de trabalho, então, é bem-vindo a esse processo aqui, nós estamos inteiramente à disposição para criar essa oportunidade a você, a sua família, teus amigos, teus colegas, enfim, e quem quiser eventualmente ser parceiro, aí você pode ter, por exemplo, lá na sua cidade, um laboratório, basta você oferecer os equipamentos e uma pessoa para ser monitor, que a Microsoft pode formar, inclusive, seria a tua contribuição nesse processo, mas cada um pode fazer da sua própria casa individualmente, inclusive, a partir de um celular ou de um tablet ou do computador que você tenha. Nesse ano, nós temos no Brasil um grande evento, que é o G20, o senhor lidera o grupo de trabalho e emprego, que está discutindo igualdade de gênero no mundo do trabalho, o governo tem feito um grande esforço para falar desse tema, para falar de diversidade e para tirar esse tema do papel, não é mesmo? É fundamental que a sociedade acompanhe a evolução, não só tecnológica, mas costumes. Ou seja, é preciso abolir de uma vez por toda todo o preconceito que existe contra a mulher, contra o povo negro, contra o povo indígena, contra o povo LGBT, enfim, seja nas comunidades, comunidades periféricas, que a nossa juventude sofre muito e no mercado de trabalho não é diferente e nós precisamos avançar em relação a isso. Abolir o trabalho análogo à escravidão, exploração de mão de obra infantil, implantar de vez para valer a igualdade, equidade, enfim, que a mulher possa, na mesma função, ganhar exatamente igual ao homem, não tem justificativa porque, uma remuneração diferente, porque a mulher, quais as razões da mulher ganhar menos que o homem, você tem a mesma capacidade, a mesma capacitação, a mesma qualificação, a mesma produtividade, enfim, você tem um conjunto aí de valores equivocados na sociedade, nos mundos corporativos, vem diminuindo a bem da verdade, é importante registrar isso porque a sociedade vem evoluindo bastante, mas nós precisamos acelerar esse processo para de uma vez por toda virar essa página do preconceito do mercado de trabalho. E como é que o senhor vê o impacto desse projeto de lei em relação ao trabalho flexível no Brasil de modo geral? Esse é um modelo que pode ser seguido para outros tipos de trabalhador? Depende do tipo de trabalho, de trabalho que cabe, de trabalho que não cabe. É preciso que a gente valorize a relação do trabalho no Brasil, porque o trabalho, se você tem um trabalho regular, se você tem uma boa remuneração, você tem a política de valorização do salário mínimo que é um balizador para propiciar que os contratos coletivos cresçam, salário de baixo para cima, para crescer a massa salarial, tudo isso ajuda a gerar empregos lá na ponta. Agora, em especial, esse projeto em aprovado, eu creio que ele vai motivar outros debates, por exemplo, os motociclistas, que também precisam de proteção, o trabalho doméstico, que também estão usando aplicativo, na saúde, na educação, você tem várias iniciativas e aplicativos aqui de organizar trabalho em outros segmentos. Eu creio que esse projeto é um primeiro projeto em dano certo, seguramente ele vai influenciar que outros também possam ser realizados. O mundo do trabalho está mudando, como é que o Ministério está se planejando para lidar com esse novo mundo do trabalho? Nós estamos aqui sempre estudando, trabalhando, os especialistas pensando nisso, a academia tem muito a contribuir, o DIES, enfim, vários institutos que possam colaborar em pensar os desafios do mercado de trabalho. Mas ainda há muita coisa do passado, do século passado, como trabalho análogo à escravidão, que o Ministério tem que lidar com isso, tem que lidar com as, coisas com a inteligência artificial. Eu creio que a sociedade precisa refletir muito sobre esse momento, especialmente com a chegada da inteligência artificial. Eu costumo dizer nos fóruns internacionais que o problema não é a evolução tecnológica, isso sempre é muito bem-vindo. O problema é quando essa evolução seja utilizada simplesmente para você concentrar ainda mais riqueza. Riqueza nas mãos de poucos, como o presidente Lula costuma dizer. Não falta riqueza no país, não falta riqueza global, não falta produção de alimento do país nem no global para ter muita gente passando fome e necessidade. Falta distribuição de renda. Então, todo o debate sobre evolução tecnológica, a introdução da inteligência artificial, é preciso ser pensada. Para quem e para quem? A serviço de quem? É a serviço de poucos e é a serviço do conjunto da sociedade. Porque nós precisamos nos preocuparmos com isso. Por exemplo, os frentistas, os postos de gasolina, não tem tecnologia para ter eliminado essa categoria duas décadas ou mais. o Brasil fez uma opção de manter os frentistas. Porque isso é uma forma de manter empregos. Por exemplo, então nós vamos em toda a profundidade na substituição das pessoas por tecnologia, nós vamos na profundidade substituir as pessoas pela inteligência artificial ou nós vamos buscar um meio do caminho para regular esse processo? Nós vamos, por exemplo, tem gente hoje mesmo na Câmara dos deputados tem deputados que eu sou liberal. Se é liberal não precisa regular nada. Mas não regular nada o que acontece com a vida das pessoas? É preciso garantir direitos, é preciso garantir proteção. Então essa eu acho que é uma reflexão que a sociedade como um todo tem que fazer. Qual que é o maior desafio que o senhor vê nesse momento em regular o trabalho nesse cenário tecnológico? a mentira as fake news é a contaminação das narrativas ou seja você pega uma coisa ela é verde e fala não, isso aqui não é verde isso é branco 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 e alguém passa a dizer que o verde não é mais verde passou a ser branco essa contaminação da sociedade esse ódio essa raiva essa coisa de você não observar não escutar não refletir e sair reproduzindo porque alguém disse e disse da maneira mais desqualificada possível a partir das redes sociais as redes sociais é uma ferramenta fantástica as tecnologias são ferramentas fantásticas mas é preciso observar se você está usando ela corretamente ou se você está usando ela para destruir destruir reputação de pessoas destruir verdades então é preciso tomar muito cuidado com isso esse é o principal desafio o maior desafio para o PL dos aplicativos são as fake news? certamente então vamos encerrar falando de emprego os dados do Caged vem mostrando o crescimento do emprego mês a mês o que o brasileiro pode esperar para o restante desse ano aí ministro? olha ano passado tivemos um saldo de um milhão e meio de empregos formais no Brasil um estoque de 46 milhões um problema a remuneração eu acho que ainda baixa preciso o salário mínimo dando farol ajudando a crescer de baixo para cima mas chama a atenção dos empresários ter mais sensibilidade na hora de contratar ver bem a remuneração se você não pode remunerar um pouquinho melhor o seu trabalhador e sua trabalhadora esse ano começou melhor que o ano passado o janeiro do ano passado geramos 90 mil empregos esse ano geramos 180 o dobro em janeiro fevereiro do ano passado 252 mil esse ano 306 mil 111 março vem aí vamos aguardar quem sabe venha boas notícias também ministro obrigada por essa conversa obrigada por esse espaço e por todos esses esclarecimentos sempre à disposição eu que agradeço um abraço aos nossos espectadores especialmente a equipe essa foi a nossa conversa com o ministro do trabalho e emprego Luiz Marinho se você quiser rever essa ou outras entrevistas siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso site baixe o nosso aplicativo e ouça nas rádios pela rede nacional de rádio obrigada pela companhia e até o próximo programa tchau 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 tchau